E aí galera, então, é o seguinte, eu expliquei no outro vídeo como é que é essa promoção e parece que ficou algumas dúvidas, então vou explicar direito. O seu, o link do vídeo tem que estar no tweet e tem que ser o link certo, tem umas pessoas tweetando e tá dando o link errado. Aí quando você tuita, você tem que cumprir o link, se não for você apaga o tweet e põe de novo com o link certo. E tem que ter as duas tags para ajudar na votação e estão me perguntando como é que vai ser, como é que a gente vai ver quem ganhou pelos retweets. Então, já que está tendo muita gente participando, pedimos que a promoção vai até dia 22. Então, para não ter nenhum erro, você manda, você olha quantos retweets você teve e manda para o nosso Twitter do RochaTV Brasil e a gente vai conferir e quem tiver mais ganha. E essa foto vai ser mandada pelo correio, então não se preocupe, vai chegar a essa casa. E também, essa promoção não é só para você ganhar a foto, mas também está ajudando muito com a votação no kit só e salários. Que houve uma especulação de que ontem os garotos estavam perdendo já para o One Direction. Então, pede todo mundo para dar retweets. Tipo, não precisa ser só os fãs clubes do Big Samuels. Procura, vai procurar no Twitter, fãs clubes do Justin Bieber, One Direction, Nossa Antana, Patati Patatá. Qualquer um, pede para dar retweets que isso também está ajudando muito, muito, muito na votação no kit só e salários. Ok? Obrigada e continuem participando e dão um like em todos os nossos vídeos e se inscrevam. Valeu? Beijos. Bye.